Quero ouvir do Adriano, como você avalia a percepção do brasileiro, o envolvimento do brasileiro em correr atrás desses direitos? Ainda existe, posso dizer, um preconceito em torno da palavra direitos humanos. A gente, na Concausa, que atua muito diretamente com vários setores da sociedade, seja com as polícias, seja com o cidadão, a gente percebe que quando ocorre alguma situação emblemática, como, por exemplo, o recente episódio do helicóptero com o narcotraficante matemático, abre-se toda uma discussão que, na verdade, é pequena naquela frase em que direitos humanos é coisa de bandido. E, geralmente, às vezes, quem reproduz esse discurso é aquele da ponta, aquele lá na comunidade, que também se vê violado, não só na questão da violência letal, não só na sua integridade, na sua vida, mas, às vezes, os seus direitos mais básicos, de acessar uma educação de qualidade, de ter uma moradia digna, de ter acesso à sua cultura, celebrar a sua cultura. Então, na verdade, a gente encara que ainda existe esse entendimento que não é à toa. Eu acredito que toda vez em que se abre uma discussão em que os direitos humanos vão mais para a sociedade, sempre vêm ondas em que se apequena novamente, levando essa discussão, não, é para o bandido, é só para aquele que sofre uma violência. Muito pelo contrário, a gente manda questão de vida. Eu acho que isso que a gente tem que, temos que nos empenhar para propagar.